Boa noite, meu irmão! Se você estiver vendo isso aqui na TV, põe em fone, eu recomendo. Agora é uma boa hora, coloque em fone de ouvido, tá? Agora é hora. Não me responsabilizo, coloque em fone de ouvido. Estou avisando para ninguém ficar de castigo. Coloque em fone de ouvido. Do nada. Você é tão fone! A cidade é tão grande, nós não podemos o derrotar! Bem, se você não o derrotar, desligue-o! Vá em frente, Warlock! Vá em frente, Flo! Vá em frente, Will! Ainda assim eu tenho os poderes das magias. Vá em frente, Cuidado! Vá em frente, um abraço! Vá em frente, um abraço! Talvez eu tenha passado mais tempo com um desprezada. Do nada! Não vou acampar! O que é isso? Estou pequeno amigos, 6 Luma de gnomo, o que o gnomo faz? Adiciona 10 armaduras, resina ataques inimigos 20% de dano com arma de duas mãos Eu não sei se minha arma é de duas mãos Como eu sei se minha arma é de duas mãos nesse jogo? Eu não faço ideia Deve ser né? Pelo tamanho Mas eu vou com o da SWAT Porque da SWAT faz recupera vida E até agora parece que não é melhor que isso Se bem que o Recupera vida é É a runa que eu coloquei né É mas eu vou com isso daqui Só se você atirar o gnomo foi muito bonitinho Aí eu coloco Entrei no buraco hein Vamos embora Repetindo, fones de ouvido Eu morri por armadilha Eu não achei que ela ativava Não ocupa a bola de basquete não Não ocupa a bola de basquete não Não ocupa a bola de basquete não Bela! Ele vai levar como eu construco Nace Freedom! Dá pra subir aqui? Capacete gnomo Bola super saltitante Deixa eu ver essa bola super saltitante Quique em 9 alvos Se até 3 sobrarem Melhor, porque essa aqui só pega em alvos aleatórios E não fala em quantos Vou pegar essa daí então Bola de praia Ah, essa aqui tinha colocado dano nojento, né? Cara, todos os Os ataques de peido desse jogo Eles servem só pra dar Para dar Enojado Basicamente Eu não costumo usar muito, pra ser sincero Em combate Gente, coloca em fones de ouvido, pelo amor de Deus Fones de ouvido Último aviso Último aviso do streamer Se sobrar 3 alvos, a bola vai ficar quicando 9 vezes Já falei pra eu colocar fones de ouvido Quem não colocou Eu avisei Tá fazendo nada aqui, tem que desligar essa energia Essa energia Essa energia tá descendo Tá só fazendo ginástica? Deve ser, né? Exercício da noite Eu não consigo estourar isso daqui, velho Ah, tá Agora sim Caralho E pera, tem que ser o... A ginástica tá pesada ali, viu? Ah, botão esquerdo Nossa Ok, é forte Contra grupo de inimigos Isso aqui é forte, viu? Caralho Caralho Quem tem a ideia de deixar você jogar essa cena inteira Com esse som de fundo, velho Meu amigo Dá pra passar aqui não, tá um dano Ah, não, dá assim Peguei a roupa de gnome, olha o que ela faz 30 de armadura Ganhar defesa aumentada Quando empanhar a arma de duas mãos É questão Eu não sei quando empanhar a arma de duas mãos O jogo não fala 3 de pp da turma Que estiver encolhido Interessante É, acho que como eu já fiz a última missão com a armadura do slot Vamos mudar um pouquinho, vai? Vamos ficar temático aqui Cadê? Manto do gnome Eu tinha pegado Aqui Pera, tem espaço pra duas mãos? Aí é roubado Aí é roubadíssimo Esses sons são perfeitos pra escutarem uma moça de família Deve ser, né, viu? Pô, se causa 40 e ainda não é esse ataque à distância Isso é meio interessante, hein? A gente vai ver em cada turno do combate Ah, põe esse daqui Esse daqui aqui Tá, e a luva Esse aqui a gente pode querer te sugar a vida Aqui Cada ataque sugar a 50 de pv dos seus alvos E o chapéu Ganhamos de papel Usar um dano de logo alcance Sim, um de pp quando mataram um oponente Um de pp quando causaram dano de choque Não, põe isso aqui, ó A gente pode causar dano nojento Porque a minha bola de à distância dá dano nojento E a minha magia também dá dano nojento Agora tamo lendo, hein? Freedom Pelas barbas do profeta, hein? Ah, deixa eu pegar um negócio aqui embaixo que eu não peguei Picareta de gnomo A minha espada, ela é melhor Gente, pelo amor, chega Guerreiro é esse que tá mais de um minuto ainda e tá rolando Meu Deus do céu Eu não precisava ver isso Vai ter uma grande censura aqui no YouTube, né? Apenas Meu Deus, me tira daqui Me tira daqui Meu Deus Meu Deus Ah, meu Deus Apenas O que a gente tá indo nos seguindo? Ele não vai parar até que ele tivesse a rainha e torne o estilo normal de novo Isso significa que ele vai te fazer E você, Warlock O que? Ah, fecha Ah, fecha Ah, fecha Meu Deus Vou ter que me contar com esse cenário de fundo, hein? Fique-me Fique-me, você p*** de p*** Fique-me 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 Você é uma p***a? Sim, me chama p***a! Eu só fiz, você p***a p***a! Sim, p***a p***a p***a! P***a p***a p***a! Eu vou passar mais tempo fora do lugar! P***a p***a p***a! Devera aceitador! Fazer inimigos vomitar e chegar perto de você! É, não é bom, mas só tem esses efeitos. Ah! 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 Não estou me mudando de volta! Eu não me importo o que você vai fazer comigo! Você não pode deixar isso! Você não pode deixar nós pegar seus p***a? Não! Você deve ir e começar a perguntar! Qualquer pergunta! Bem, agora você vai ver o verdadeiro poder de um underpants agora! Agora você vai, p***a! É hora de fazer alguma mágica de underpants! A música do chefe de fundo, velho! Esses underpants parece um pouco louco! Tô louco! Ok! N wein! Olá grata! N esa ben e vem! BO odar California! Por favor! O que aconteceu com meu an欸? O que é que ele faz uma derrubada? Caramba! Level one! Caramba! Pegue você! Tchau, 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 você ganhou! Pegue isso! Pegue isso! Você pode crescer pequeno ou grande quando você se sente! O que nós queríamos foi coletar os underpins para evitar o Taco Bell de lançarem o seu gos do verde em nosso mundo underground! Você vê? O verde é realmente... Essa situação realmente foi um saco, hein? É, foi bem suavinha. Ei, garoto! Desde que muitos dos nossos melhores caras estão mortos por sua mão, você pode nos ajudar a coletar os underpins? Apenas precisamos de um pouco mais para acertar a nossa Crona! Caramba, você fez isso! Isso é uma longa carreira para matar todos os nossos amigos! Apenas precisamos de um saco cheio. Acho que ali no caso estava vazio já, mas... Pode ser também. Ah, não, não vou nem olhar para vocês. Sai fora. Estou traumatizado. Apenas precisamos de um cara. Cuidado por estrangeiros! Vá jogar com seus novos amigos hoje. Filho, eu te daria 20 dólares se você falar agora! Eu espero que seus novos amigos tenham bem comportado. O que o Caio mandou aqui? Todos os guerreiros de Zaron e Larnion foram colocados para uma reunião de emergência. Apresente-se na Floresta dos Elfos imediatamente. Tá. Falha com o Caio e o Rital dele sobre como tomar o cajado das mãos do Clyde. Aham. Ah, tem que fazer essa side quest do Sr. McKay também. Deixa eu ir lá fazer essa daí primeiro, vai. Porque acho que vai ser rapidinho. Essa side quest a gente fez quase todas, que eu me lembre pelo menos. Ei, tem uma reunião de emergência na Floresta Elfos imediatamente. Tá bom. Tchau, vai lá. Aham. É, dá pra vir aqui. Porque sendo a casa do Caio, o Fast Travel daqui deve estar funcionando. Pois é, até aqui tem Elfos. Não tem jeito, velho. Infelizmente, estamos nominados. O que o Peach quer? Só vim aqui dizer para todo mundo o quanto isso é chato. Nossa, o que tem que achar aqui mesmo? Acho que o Sr. Mackie nunca vai acabar com o que ele fez com ele. Ei, eu fico por todas. Ei, eu fico por aqui. Meu Deus! E o?". E o que ele fez com ele? Cara, o que é que eu faço aqui? Só para lembrar da sua missão. Guarde o monitor dele. Onde você quer que guarde o monitor dele? Tem espaço para nada aqui, moço. Ah, tem uma sonda ali. Tem que subir até ali. Aí pega a sonda. O que eu boto errado? Correio do McKay. E agora? Ah, não. Não dá para subir mais. O que eu estou fazendo aqui é um jogo mediano, só faz o base e nada mais. Nem atualização tem. Mas pô, eu estou achando divertido até. É repetido para caramba. Essa é a minha maior crítica para ele. Eu estou no mesmo mapa umas 20 vezes. Estou perdendo alguma coisa que eu deveria estar vendo aqui, velho. Não, não. Não, não. Não. Você quer aqui? O que é isso? Você tem provado a cofé de Tweak Brothers? É terrível! Ok, obrigado, você tirou isso de mim. Você pode pensar que eu ainda tenho um problema, mas você seria errado. Você gostaria de ser amigos no Facebook? Eu sei. A compra vai para apoiar o Pe... O cara é tão feliz para ter tantos amigos de seus anos. É a última vez que Taco Bell fucks com a PTA. Você fez muito bem hoje, jovem. Só porque eu sou seu amigo não significa que você se torne ao mesmo. A PTA vai chamar de você se precisar de novo. Eu vou te chamar de novo. E aí Eu vou te chamar de novo. É isso aí. Eu vou te chamar de novo. Onde é a casa desse maldito, mano? Aqui a minha... Cara, não sei onde é a casa do Sr. McKay, velho. Tem mais aqui em cima. Deixa eu ver essa aqui. Será que a Korowai quer ser meu amigo, já que o irmão dele é meu amigo? Eu sou um pyracão! Talvez você ainda não. Aqui é a casa do Sr. Escravo, então não é essa. Ih, caralho! Eu tenho isso. Eu tenho reu! Eu tenho o seu pyracão! Eu tenho o seu pyracão em cima! Eu tenho o seu pyracão! Epico Solado Para a sua escola! Hoje até o ataque forte de um. Fica legal, cara! Fica legal, cara! Fala para mim aí. Será que é aqui? Mas o que eu corro aí na verdade? Eu gostaria que Citi Walk trouxesse seus meninos mongolais. E aí, amiguinho do Guimarães. Como é que você foi mordido na cabine, amigo? Ixi, tinha uns gente Pokémon ali atrás, velho. Vem, este ano, o maior duelo canadiano de todos os tempos, está de volta. Eu lembro que tinha um lugar pra gente ir, que dava pra encolher. Estamos com o Limperados do Caribe? Qual a música? A do Tatoca de Fundo? Crab people, crab people, talks like crab. Crab people, tastes like crab, don't like it. 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 Então, é esse ratinho que está procurando, né? Tem uma toca de rato que dava pra encolher Aqui eu não tinha o poder antes, mas agora a gente consegue ir lá Só pra você lembrar onde que é Será que era mais pro começo Aqui, talvez Por que eu apertei aqui, eu nem sei Apertei alguma coisa aqui dentro Apertei alguma coisa aqui dentro Bom, tem esse daqui também Deixa esse tá viajando em Wiskit Wiskit não para Eu não sei onde fica esse rato, velho Ei Nelly, boa noite Me ajuda Tentinho Como é que a gente chama você aqui? Aqui Vai ser atacado pelo rato peido, gente Oh, não O que é, cara Agora Não tem um ataque Apenas esse Xingamento O Kartman ativa o Vxip e lança uma tempestade eletrônica contra um único alvo Atenção, amigos. Aperte WASD várias vezes. E vejam a especialidade do Karcher, porque ia xingar os outros. Bullcrap! Sit! Ribbottack! Asshole! Christian! Lame-o! Nightberry Kick! Horst! Eu espero que você paguei você! Ah, dammit! Não, 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 não. Vocês têm medo! O cara xinga de tudo, parceiro. Tá, esse aqui tá morto. Tá vendo o susto com esse grito? Qual o grito? O do Howdy How? Como é que eu saio daqui mesmo? Ah, tá. F***! E aí daqui... Acho que do esgoto a gente fez tudo agora, velho. Faltou nada não. Que que é você, besourinha? Morra! Oxi! Voltando a conta com bichos no RPG e no mundo real aqui. Também não lembro o que que é o V-Chip não, é mais importante que o ataque eu me fode. o que o cara está lá em cima? Como é que a gente chega nele que eu não lembro? O que é isso? E algumas manhãs eu me dure com uma carãeta. Eu devia dormir nisso, funny. Talvez seja aqui, hein? A caixa de correio do Mackay, porque aqui é o correio Aqui, ó Que isso, cara? Chave da redação do jornal, nice Vamos aproveitar e vamos lá, que é aqui do lado O que temos aqui? Tá tocando a música do chefe em todas as rádios, aparentemente Eles vão me entrevistar por um pedaço sobre Narcissismo Eu não posso esperar para ler sobre mim Não consigo pegar Talvez eles vão colocar uma foto de mim no artigo também Calma aí, gente E aí 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 NARIGUDO Tá, de missões, o que mais a gente tem? Eu vou lá falar com o Jin, o Jinbow Pra entregar os bichos que eu já cacei e ver qual que falta Que fica mais fácil de visualizar Cadê Jin? Aqui em cima Ficou quase todos já O que eu posso fazer para você, new kid? Mano, você mostrou essa bactéria o que um real hunter parece Essa mouse está fazendo nós todos parecermos mal Em mais maneiras do que uma, não é, Ed? Falta por si Tudo bem, parece que essa bactéria Acabou a sua última fruta Eu não posso esperar para ver o que você matou depois Beleza Agora vamos lá na casa do Kyle É, eu voltei demais, tinha um ponto aqui atrás Casa do Kyle Ah, o Commander Douchebag decidiu nos abençoar com sua presença Vamos começar Humans e Elves of Zoran A grande evil Descended upon nós After researching last night I believe we are facing a threat To our entire world Clyde's Fortress of Darkness Is over four stories tall So far he has recruited At least 50 warriors To be on his team And he You have something to say, Wizard? Uh, nothing Just think it's kind of funny How drow elves in the Middle Ages Can use PowerPoint You guys, this is serious Clyde is attempting to raise an army of darkness I believe he is messing with something he cannot control He has recruited many of our friends And so Our only hope is for our two factions To join forces Fuck that We do not team up with fucking elves You got a better idea, Wizard Fatass? After what you elves did to us At the Battle of Ormsley Woods You think we'll ever trust you? Yeah, you tell a butter That was Jimmy's fault And he apologized Oh, oh, we're apologizing now How about we apologize for breaking the rule About using arcane fire magic Yeah Hey, that was the human's rule Not ours Join forces, my paladin ass Only good elf is a dead elf Why don't you suck my elven dick, butters Enough Whether we are human or elf Is it going to matter one bit If all of Zorun is taken over by German zombies We saw what that green stuff does We better figure out a way to stop Clyde Or there won't be a world to fight in Even if we join forces We don't have enough warriors So we recruit more factions to join us The pirates The Federation And The girls The girls? Kyle, the girls are not going to play with us Yeah, dude, we can't convince girls to do this No, but maybe the new kid can The new kid has the power we have yet to understand He makes friends on Facebook faster than any we have seen He is really good at getting Facebook friends I'll give him that Find a way to get the girls to side with us, commander douchebag I'll deal with the other factions The rest of you, return to your stations And prepare for war Huzzah! Cadeirinha de bar da Brahma, né? O que é que você acha que você gostaria de servir de um nível de 10 bar? Havia uma Cadeirinha de Stoneberry Hello! Ok. Você conseguiu as mulheres de concordar? Falta com um dos reis. Eu acho que isso significa que somos amigos para agora, mas eu ainda não gosto de você, Nukid. O well of insight diz que o seu futuro é clareiro. E nós temos que encontrar as mulheres, comandante G. Você pode fazer isso. Nós, Elves, fazemos a maldita na terra. A maldita na terra. Arco longo, Elves, Arco da Batalha. Ataque corpo a corpo inimigo e sofre 50 de dano. Acerca-se com dano para a doença e forte contra a armadura. Acho que por enquanto não me interessa não. Monge. Mais dano com arma de arremesso, aumenta o PV máximo em 50. Aumenta o PV máximo em 80. Ganha 2 PV quando acertar uma arma de arremesso. Aumenta o maço de PV em 150 e com respeito de PV por rodada. Equipado com arma de arremesso. Hum. Falando que não adiciona nada de armadura, né? Não vai reduzir nada de dano. Parece legal o set. Não sei se está na hora de trocar de armadura de novo já. Cara, não tem nem porque vender. Eu estou com muito dinheiro. Realmente não tem necessidade. Eu estou com muito nervo jogando nesse traidor, traidor. É, não dá. O cara foi um traidor do nada. Mas eu não me uni os Elves. Agora a gente vai ter que se unir de qualquer jeito. Infelizmente a necessidade... surgiu. Que arma que você tem, amigo? Eu não vi suas armas. Nós, Elves, criamos o final da terra. Espada dos encerramentos. Ganha até que aumentada depois de matar o inimigo. Ganha 100 PV depois de matar o inimigo. Mas o dano da minha de fogo é ainda maior. Querendo ou não, essa espada aqui é absurdamente indícola. Eles pintaram a cozinha dessa cor porque a família de cão realmente gosta de ouro por alguma razão. O que é isso? Os garotos querem nós jogarmos com eles? Eu te dou uma. Eu posso te levar para as garotas. O que é isso? O que é isso? Os garotos querem nós jogarmos com eles? Eu te dou uma. Eu posso te levar para as garotas. Mas eu não acho que eles serão capazes de jogar com os garotos. Você deseja falar com as garotas agora? Vamos lá. A 412ª das garotas é aqui por call to Orlando Bloom. O que é isso? 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 Desculpe-me. Eu me desculpe. Mas tenho um item urgento que eu acredito que precisa ser adressado primeiro. A cadeira apreendeu a Annie. A luz do céu, a luz do céu. A luz do céu. A luz do céu e o céu. A luz do céu vem com uma pedra dos garotos. Eu, 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 eu! Que pedra os garotos nos perguntam? Ele realmente não fala. Isso é muito bom. os garotos estão jogando algum novo jogo de role-playing e o novo garoto quer nos juntar à sua equipe o que? não temos tempo para isso, algo muito grande aconteceu e nós temos que fazer algo eu sei, eu pensei que talvez ele possa ajudar, oh, isso não é uma boa ideia, eu glitarei a ideia de Annie sunshine sparkle, emoção foi glitarei para ter o novo garoto ajudar com Monica Ryland tudo bem, novo garoto, olha, há terríveis rumores que o nosso bom amigo Allie Nelson foi encontrado na clínica de aborto eu nunca fui para a clínica de aborto, eu não sou uma garota não sei, mas eu acho que a garota que a garota que a garota é Monica Ryland e então ela tem a gallo de actuar tudo bem, eu tenho que saber se Monica Ryland é uma two-faced bichinha ou não, então nós vamos enviar Monica a Facebook page com sua foto, então ela vai dizer que você é Bebe's boyfriend de Lakewood, e você quer conhecer ela e perguntar o que a melhor coisa para receber Bebe para ela seria, e ver se Monica tenta de te fazer você, porque assim, nós podemos ver se Monica é uma manipulada de bichinha, certo? então nós vamos fazer isso para nós e a garota que a garota vai considerar sua request Sparkle! Sunshine! Sunshine! ela viria muito mais organizada que a gente, é foda, olha isso aí, a sala de conselho de guerra você vai encontrar Monica esperando para você no parque, tudo que você tem que fazer é pretender de ser Bebe's long-distance boyfriend, quando o trabalho está terminado, vem ver-me be on guard, douchebag, for the plots of girls have ends that no man can foresee que isso tudo te soar quando物 é aqui é Bateley 誰 você você for a o mundo eles escor Del começo de Ainda tenho que ir para o parque. Vamos lá pegar o Vestral aqui em cima. Essa parte do jogo é nojenta também, viu? Bem nojenta. Eu me lembro de Búbio. Eu me lembro de Búbio. Eu me lembro de Búbio. Algumas necessárias, doutor. Killed if... Oh, hi. Você deve ser Mike. Você quer falar sobre Bébé, não? Bem, Bébé é minha amiga. Eu acho que ela é muito bem. Eu não sei se ela é o bem-vindo. Ela é um pouco de fome, se você me perguntar. Mas eu vi muito a sua profilidade. Eu acho que você é muito interessante. Ah, nós sabemos! Eu tô-face, manipulador de horror! Eu não entendo isso! Eu acho que o cara ficou putazo do nada, amigo. Fiz nada não. Que isso? Fiz nada pra você não, cara. Fim de boa aí, velho. Então, olha só. É namorada da Mônica ainda, né? Deve ser o Eduardo. Eduardo Mônica. Vou tomar um socão pra deixar de ser otário. Cala a boca aí, meu. Carte, mano. Fala pra ele o que ele é. Fala pra ele o que ele é, Carte. Fala pra ele o que ele é, Carte. Azul, Zet-Zack, Sickface, Wiener, Higgie, Bastard, Stank, Lame-O, Afro-Heartic, Bastard, Combatta. Carte! O que é isso? Esse ataque é muito bom, não tem que acontecer. Esse ataque é sensacional. Eu sou o Pyrrha-King! Eu sou o Pyrrha-King! 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 Cadê, cadê, cadê? Pyrrha-King! 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 As meninas querem agradecer por sua ajuda. Nós podemos ir vê-las novamente quando estiver pronto. Pyrrha-King! Pyrrha-King! P plays para! Você conhece a rosa! Pyrrha-King! Pyrrha-King! Nós querendo obrigado por nos determinar se é que Monika era uma cara furtura do pessoal. Ela realmente nos enxeriu. Mas ela realmente não poderíamos estar a cego com o Cardo de Alie Nelson. Sim, por isso nós nos enxerxamos. Vocês são o melhor! Você sabe, o que é que Heidi Turner deveria colocar no canal de Facebook que você era o fofo do bebe. Mas ela não. Porque a Heidi Turner é uma garota que me gosta e tenta me atrapalhar na frente. Certo. Então, precisamos saber se a Heidi Turner é a garota que está divulgando rumores sobre a Allie sendo encontrada na clínica de aborto. Mas, para fazer isso, precisamos de pessoas que pensam que você é uma garota. Fazenda! Fazenda! Cara, esse jogo não dá. É intercável algumas coisas. Ah, deixa eu ver meu cabelo, né gente. Esse cabelo aqui parece comigo, esse daqui... Não sei, acho que esse daqui ficou com chão de bola. Meu vestido? Hum, vai ser... Esse aqui, bem piriguetes. Bem piriguetes. E aqui... Para combinar vai ser... Esse daqui. Aí ó, dose dupla de brilho. E aí, o que falta? Eu escolhi já, velho. A maquiagem eu escolhi? Essa daqui... Muito legal, está lá. Você está certeza que você não quer usar isso? Claro, eu estou linda. Você está tão pronta como você será, eu acho. E vamos para a clínica. Simplesmente linda e maravilhosa. É exatamente o jogo Flash de moda, velho. Ok, garoto. Vem dentro da clínica de aborto e encontre a sala de registro. Pegue uma foto de todos os registros da semana passada e texte-os para nós. Isso vai nos ajudar a descobrir quem é a garota. Eu tenho certeza que você pode apreciar por que nenhum de nós podemos fazer isso. Se nenhum de nós estiver encontrado lá, as pessoas podem pensar que nós somos lindos como a Jessica Rodriguez. Oi, pessoal. Oi, Jessi. Oi, gente. Oi, Jessi. Oi, Jessi. O que você está aqui? Oh, nada. Só para descobrir qual de nossos amigos é uma garota. Legal, nos vemos em volta. Ótimo. Caraca. Agora vá lá e vá para a sala de registro. Veja se a Jessi teve uma abertura. Oi, você está aqui para uma abertura? Não se preocupe, não se preocupe. A primeira é sempre a mais esposa. Pegue a sala A, a segunda porta para a esquerda. Tá. Só deixa eu mandar no meu Facebook aqui. Nossa, muita gente, velho. Ei, foi mal Jake ter surtado daquele jeito. Ainda assim, eu adorarei ser sua amiga. Eu gosto de você. Você não xinga alguém pelas costas e depois age como se fosse seu melhor amigo. Não é igual as outras vadias das minhas amigas. É verdade. Eu não cheguei ninguém. Hum... 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 Cara, parece que eu aumento meu PP máximo. Para ter mais magia. Eu me desculpe. Seu pequeno amigo terá esperar aqui. Tá bom, você pega isso daqui, rapaz. Você tem que aprender a fazer coisas para você mesmo em algum momento. Acesso restrito a posições apenas. Meu Deus, velho. Acertei seis alças aleatórias. É uma absorvente interna usada, a granada de veneno. Tá aqui, é a sessão de operação aqui, né? Dá licença, viu? Oi, eu sou o Dr. Poon Lover. Vá em cima na caixa e a gente não tem tempo. Ei, um pouco jovem de estar tendo uma aborção, não é? Tudo bem, nós temos um sessão de booster. Tudo bem, senta e relaxa. A gente vai ter o arco de droga de fora de você. Vamos lá. Não vai tirar nada, não! Não vai tirar! O que? Uau, eu nunca vi isso antes. Você acertou o vácuo. Eu vou ter que pegar isso fixado. Vá em um minuto. Cara, não dá mesmo. Equipar-se com a toque cirúrgica. Bora! Ganha defesa aumentada quando lutar contra um feto. Aí... Esse vai ser bom. Ganha renascimento quando lutar contra um feto. Ganha ataque aumentado quando lutar contra um feto. Dá para equipar coisa nela? Dá! Perfeito. Só deixa eu desequipar da minha... ... dos meus 8 sets aqui, né? Espera aí. Esse daqui não desequipou nada. Beleza. Também não. Beleza. Deixa eu pegar isso aqui, né? De ganhar PV, que no caso dá nojento. Aí é o de roubar vida. ... Esqueci qual que era. Aqui. Não, não é esse aqui. Aqui. Nossa, demorei para achar. ... E por último... Nesse daqui a gente vai colocar... Armadura é uma boa, viu? Armadura e PV máximo, eu acho. Ficou linda, loira? Muito obrigada. Eu vou deixar a loira, só vou tirar a maquiagem. Bom, bem carnavalesca agora. Você tem uma segurança top esse, hein? Ah! Ah, damn it! Oh, é você! Obrigado, Deus. Algo estranho está acontecendo aqui. O P.T.A. revisou essa peça que você recebe. O Taco Bell tem algo chamado de Plan B. Eles estão aqui olhando esses registros, mas... ...por que eles estariam interessados em os arquivos de São Paulo? Eu acho que agora vocês conhecem muito. Nós temos dois mais perguntar muitas perguntas. Deixar com elas. Nós não podemos deixar alguém descobrir o que estávamos lá. Antes de nos matar, nos diga por que. Por que o Taco Bell está fazendo os registros de vaginas de mulheres no Parque do Sul? Estou pegando algumas leituras do Dejuice. Diga-nos! O que tem as vaginas de vaginas de Doritos Locos Tacos em comum? O Dejuice está indo louco! Oh, porra! Há uma desculpa aqui! Nós temos contaminação no Sector 7. Todas as unidades do Sector 7 estão desculpados! Segure o todo ombro. Coloque essa mulher em restrições. Ah! O que está acontecendo? Ah, segurança de Taco Bell. A sua clínica está infectada com um vírus de zumbi nazis. Zumbi nazis? Isso é ridículo! E gigantes! Eu acho que sou aleatório! Ele é um deles! Ah! 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 Diga-lhe o que você viu aqui! Meu Deus! Vamos! Quarantinem a plaga! Aqui... Aqui a gente vai ter que encolher... Não tem nada aqui não! Não tem nada aqui não! Caramba! Não tem nada! Meu Deus, velho! Calma a boca de novo! Não está no início! Quem dirá 4? Ué, lâmina mestre não é que eu estou usando? O dano dela é maior Penetra a armadura inimiga e a alva começa a acelerar com um ataque perfeito Eu vou trocar só porque faz muito tempo que eu troquei essa arma já então Vamos ver essa lâmina mestre Sumiu a lâmina mestre Se ela causa sangramento quando toca Vou deixar o de gelo de novo porque o de gelo é bom Dava dar os dois na verdade né? Gelo e fogo. Gelo, fogo e sangramento ela vai dar agora Tem nada aqui não amigo Mano, olha o Randy velho Randy Randy, o que você está fazendo fantasiado de mulher Por que você está fantasiado de mulher na maca de uma clínica de aborto Randy? Fala pra mim Randy E eu aqui fantasiado de médico E eu aqui fantasiado de médico Caramba Randy, olha você Você se supera Toda vez você aparece na história É incrível de fato Tch 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 Mano, olha a música Aí, foi. Tá, aperte aí repetidamente para dilatar o ânus do Ranger. Tá. Oh, boy. Não, não, não. Que isso? Puxou a bola do cara fora, mano. Eu te disse que essa coisa não é um doctor. Fale-a! Ah, caralho. Que isso, mano. Tá, vamos para a parte que importa. Beleza. Ow! Minha bola! Minha bola! Oh, isso é frio. Isso é quase as luzes que eu posso... Ok, ok, faça. Estou pronto. Tá. Olha que agonia da porra, mano. Olha que agonia da porra, mano. O que do diabo? Oh, porra, aclarece o bairro! A área foi comprometida! Sai agora! Ah, você vai lá. Pode ser um tempo antes de eu andar muito bem. O que do diabo é isso? O que é isso? Atenção. Mathers, onde você encontrou o alien goo? Os viales brancos estavam... na cana de trasteiro, senhor. O que poderia ter contato com ele na cana de trasteiro de uma clínica de aborto? O que poderia? Oh meu deus. Meu deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui pra você, amigo! Oi, Brothers! Pai, dammit! Olha aquele pequeno fã. Essas pequenas brancas amam a arrua? Aparentemente sim, Butters. Bem, aqui vamos de novo. Aqui vamos de novo. Acho que estou um pouco forte. Ei! Uau, o que está acontecendo com esses bebês estranhos? Nós devemos levar esse cara para um doctor antes de ter muito tarde! Ah, na verdade, tem que colher aqui mesmo. Vamos lá! Mano, eu buguei! Eu buguei! Ah, na moral, velho. Ela lançou, acho que foi em 2019. Peidar, não bebeu um troféu? Espera aí. Acho que já fui o trofeu aqui, então. Acho que eu já fui do trofeu aqui, então. Tá bem. Vamos ver, não é? Eu não estou com a minha! Ah, eu não estou com a minha! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, não! Ah, não! Aplausos 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 O que é com esses bebês? Aplausos Aplausos Longe demais, é nome da conquista. Sério, são bebês nazistas, quer dizer, são fetos nazistas que eu espanquei, aí eu pendei neles depois, e isso aí longe demais. Faz sentido. Cuidado cara, um bando de soldados bloqueou a clínica, vamos achar que ele chegar até você. Certo pessoal, nova regra, chega de batalhas dentro do City Woke, o Sr. Kim reclamou que os nossos pais e dois patrulheiros estão de castigo. Ih rapaz. Tá, e sobe aqui, rebate aqui, sobe aqui, dispara ali, sobe aqui, sem bugar dessa vez. Eu sou o Butters e o Merciful dos... dos Reis de Can-Harder. Será que vai ter um bicho que vai sobreviver a esse ataque meu? Certo, meu irmão! Certo, meu irmão! Certo, meu irmão! Certo, meu irmão! Morreu, todo. Não dá, mas é muito forte cara. Certo, meu irmão! Certo, meu irmão! Certo, meu irmão! Certo, meu irmão! Morreu! Certo, meu irmão! Oh, meu irmão! Oh, meu irmão! Nossa, olha isso, velho! Toma essa The Last of Us, velho! Muito melhor que The Last of Us! O que é isso que a gente está passando dentro mesmo, só para saber? Teis bebês estão差不多 sim? Worldot 180 The Last of Us por The Last of Us? Nãoult fabricato em cima e não pensou em cima? Caralho... Incrível... Já tá melhor que a série The Last of Us da HBO. Esses bs estão comendo meus dedos! Olha, mano Na torreta Bem, eu vou pegar uma arma para você, Comandador Deucebeg Eu acho que eu não vou parar todos os outros armas, hein? O que a gente pode fazer aqui Troca para a sonda, usa a sonda Na verdade, pera Usa o pó Vai para a sonda Teleporta para cá Desliga a água Usa a sonda de novo Teleporta para cá Pega o item Atira aqui Pô, isso foi suficiente? Perfeito Aí agora Troca para a sonda de novo Teleporta para cá Volta normal É, você deve ter cuidado Chimpocamon Achei que tinha algo aqui, não tinha Que isso De onde veio o bichinho que bateu, velho? Nem vi nada Sobe daqui, meu Que isso Como é que você garfo, você nem tem estômago Praticamente Morrem Eu tento bater em cima Eu espero que você não tenha perdoado, Bane. É isso! É isso! A área está segura! Code Green! Não está segura! Diga a todos os unidos que a avaliação foi contada! Não está contada! O que você está falando? Não está contada! Você não entende! A Khloe Kardashian estava aqui esta manhã! Ela teve a maior aportação que eu já vi! Eu não sei se você não está nervosa, mas eu tenho que te machucar! Mas o Fordnambulical é um bicho! Sem misericórdia! Butters! Chama ele! O Professor Khaos! O Professor Khaos! O Professor Khaos! O Professor Khaos! E o Professor Khaos! O Professor Khaos! O Professor Khaos! Vamos imparar o Feta! Você pode Gastar um Feta! Vamos dar uma doce! Eu vou dar uma doce! Vai ter uma doce! Aí vamos deixar ele lento E kart, mano Mesmo sem esse bicho ter nascido ainda Vamos xingar ele de coisas que ele nem sabe o que é ainda Quase, quase Ésss Ésss Muito ésss Bem, isso não é legal, cara, mesmo eu sei disso É, amigos, acho que a clínica está fechada para negócios agora Vamos lá 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 Vamos lá